Olá queridos, a paz do rei Jesus, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje eu vou falar sobre o medo de quem ama. Antes de começar esse vídeo, já se inscreve no meu canal. Se você gostar do vídeo, curte, comenta e compartilha. Os links das minhas redes sociais, blog, facebook e instagram estão abaixo na descrição desse vídeo. Na palavra do Senhor em Salmos 31, 14 está escrito Porém a minha confiança está em ti, ó Senhor tu és o meu Deus, tu estás sempre cuidando de mim. Sabemos que quem ama, cuida. E na palavra do Senhor diz que o amor de Deus, ele é incondicional. O Senhor nos ama porque ele ama. Independente se é recíproco, ele simplesmente escolheu nos amar. Mesmo se nós o amamos ou não, ele nos ama. O amor do Senhor, ele é incondicional. Através dessa palavra, eu quero dividir com vocês mais uma experiência que eu tive em relação ao amor incondicional de Deus. O que me surpreende, gente, por mais que eu já tenha sete anos de vida com Deus e já tenha inúmeras experiências, o amor de Deus, ele me constrange. Todas as vezes que Deus manifesta o amor dele, é um novo aprendizado, é uma surpresa, é algo novo. Porque Deus, ele é Deus de novidade. As misericórdias de Deus se renovam a cada amanhecer e assim a vida, as surpresas. A palavra de Deus, ela também se renova. Mesmo sendo a mesma, ela é viva, ela é poderosa, ela acompanha o renovo de Deus. Porque a palavra de Deus é o próprio Deus. Amém, Jesus? Ele é o verbo vivo, ele é a palavra. Quero dividir com vocês uma experiência que eu tive em relação ao amor de Deus. Como eu não tenho marido nem filhos, geralmente Deus, ele faz eu aprender muito com o meu relacionamento com o Salomão, meu cachorrinho. Que é um cachorrinho pra mim que é como filho, mas sim, eu tenho experiências com Deus, eu aprendo com Deus. Até mesmo cuidando do Salomão, que é um cachorrinho que é totalmente dependente de mim, que eu tenho como um filho. Algo que eu realmente amo, eu amo o Salomão. E teve um tempo da minha vida que eu estava fraca espiritualmente. Normal, gente, isso acontece, ok? Mas nesses momentos é necessário vigiar, buscar a presença de Deus, jejuar, orar. Porque quando você começa a ficar fraca, é um perigo. Não pense que ficar fraco é algo aceitável, normal. Pode acontecer, mas é perigoso. Então, houve um momento, de novo, mesmo depois de ter me levantado, que eu comecei a ficar fraca espiritualmente. Quando você vai ficando fraco, Satanás, ele se levanta pra te atacar. Porque Satanás, ele é covarde. Ele só vai te atacar na tua fraqueza. Satanás, ele não vai perder tempo de te atacar na tua área forte. Então, infelizmente, eu estava ali vulnerável. Um alvo fácil e comecei a sofrer algumas tentações. Como eu sempre digo pra vocês, uma pessoa mesmo que tem experiências com Deus, que tem intimidade, que já viu muitos milagres, ela ainda pode sofrer tentações. E qual é a maior prova disso? Jesus no deserto. Ele era um homem que não tinha pecado, que ele nunca pecou. E mesmo assim, ele foi tentado. Se Satanás não respeitou nem Jesus, quem dirá nós? Que somos dependentes de Jesus. Que somos comprados pelo sangue de Jesus. Que somos pecadores, não somos perfeitos, como Deus. Então, em um momento da minha fraqueza, eu estava sendo bombardeada. Eu comecei a ser tentada, 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 novamente. E o Espírito Santo começou a me alertar. Não caia. O Espírito Santo começou a me alertar. Resista. O Espírito Santo não parava de me alertar. Ore, jejua, busca a minha presença, mas não se entrega. Não caia. Fica firme. E estava difícil, porque eu estava fraca. O que aconteceu? Eu tenho um cachorrinho Salomão, que ele começou a brincar, e eu não sabia. Ele começou a brincar com um cachorrinho daqui do bairro, que tinha sinomose. E esse cachorrinho estava completamente infectado. E ele morreu. Quando eu vi que o cachorrinho tinha morrido, eu perguntei para o rapaz. Eu falei, por que ele morreu? Sinomose. E eu falei, sinomose? Fui pesquisar o que era sinomose. Uma doença altamente contagiosa. Na hora, eu falei, meu Deus, Salomão morreu. Já era. Mas Salomão brincou com ele. Meu Deus, como você não me avisou. Fiquei super brava. Falei um monte para o rapaz. Tipo, meu, como você não me avisou, cara? Você via meu cachorro brincando com o teu, você não me avisou que o teu estava doente. Ele falou, não, mas eu também não sabia. E aí, acontece, né? Fazer o quê? Mas, assim, cara, eu lembro que eu fiquei muito preocupada. Vem aquele gelo no meu coração, aquele medo, sabe? Eu falei, meu Deus, eu dei uma vacina V10, mas eu precisava da segunda, não dei a segunda. Cara do céu, Salomão vai morrer. Meu Deus, se o Salomão morrer. Vem aquele medo, sabe? Falei, meu Deus, o Salomão vai morrer, eu não acredito nisso. Eu fiquei com tanto medo, sabe? De perder o Salomão. Fiquei tão preocupada que eu comecei a pesquisar sobre a doença. E nas pesquisas só aumentava o meu medo, porque falava que era uma doença ali mortal, que não tinha cura e que era altamente contagiosa. Gente, eu fiquei no medo, mas no medo. Porque eu comecei a orar. Eu me ajoelhei, eu estava meio fraquinha, mas eu me ajoelhei. Eu falei, Deus, em nome de Jesus, não leva o Salomão. Deus, em nome de Jesus, não permita que o Salomão pegue essa doença. Por favor, Senhor, em nome de Jesus, cura o Salomão. Se ele pegou, dá livramento, mas não deixa, não leva o Salomão. Não tira o Salomão de mim, Senhor. O Salomão é minha companhia. Deus, eu não tenho nada, não tenho ninguém. Eu só tenho o Salomão. Por favor, Senhor, não faz isso comigo. Eu comecei a implorar para Deus. Aquele medo do Salomão morrer, gente. E aí eu lembro que o Senhor foi e ministrou assim no meu coração. Filha, você sentiu medo de perder o Salomão? Eu disse, claro, Senhor, eu não quero que ele vá. Chorei, gente, chorei. Não, Senhor, por favor, por favor, dá livramento. Pensa naquela preocupação. O Senhor foi e falou assim para mim. Filha, se você caísse, o mesmo medo que você está sentindo, eu sinto em te perder. Você tem medo de perder o Salomão, não tem? Eu também tenho medo de te perder. Por isso que eu não quero que você caia. Porque o pecado é uma doença. E eu não quero que você se contamine. E eu não quero que você morra. Você não quer que o Salomão morra porque você o ama. Eu também não quero que você morra porque eu te amo. Eu quero você comigo. E ali eu entendi, tipo... Então, o Deus que eu conheço é um Deus que, quando a gente peca, ele não se alegra e ele não fica bravo. Ele fica preocupado. Porque ele ama. Era como se o pecado fosse um câncer que está te levando para a morte. E Deus, como o teu pai, ele quer te curar. E ele quer que você viva. Porque ele quer viver com você. Ele te ama. Quem ama quer ter a pessoa perto. Por exemplo, eu amo o Salomão. Eu não quero que o Salomão morra. Eu quero o Salomão comigo. Eu quero que ele viva muitos anos. O máximo que ele puder. Se o Salomão pudesse me acompanhar até eu ficar velhinha, cara, eu ia ficar muito feliz. E é assim, Deus. Deus nos ama tanto que ele nos deu a vida eterna. Ele nos quer eternamente com ele. E ali, mais uma vez, eu entendi. Mais um pouquinho. Do amor incondicional de Deus. Que é tão grande. Que é tão poderoso. E que ele nos faz entender através das nossas vidas. Através dos nossos próprios sentimentos. Ele se manifesta e diz. Ei, olha aí o meu sentimento. Eu não quero que você morra. Eu te amo. Eu quero você viva. Eu quero você comigo. E cara, eu fiquei desesperada. Pensando que o Salomão ia morrer, sabe? Ali naquele momento, meio que tudo perde o valor. Tipo, cara, o que eu preciso? O que eu preciso vender? Se o Salomão precisar comprar vários remédios. Pra estar no veterinário. O que for preciso, eu vou fazer. Eu vendo meu notebook. Eu vendo, cara, meu guarda-roupa. Eu vendo minhas roupas. Mas eu vou salvar meu cachorrinho. O que eu puder fazer, eu vou fazer. O possível, eu vou fazer. Porque quem ama, se move. Quem ama, não fica parado vendo a pessoa morrer. Aos poucos, jogado. Quem ama, faz o que pode. Faz até o que não pode. Mas faz alguma coisa. E foi quando Deus me mostrou. Do mesmo jeito que você ama o Salomão. E ficou preocupada, pensando que ele ia morrer. Eu te amo. E eu tenho medo. Que você morra. Eu tenho medo de te perder. E eu não quero que você morra. Porque eu te amo. Eu quero que você viva comigo. E isso mudou, mais uma vez, tudo na minha vida. Em relação ao amor de Deus. Amém? É um vídeo curto. É claro que depois disso, papai me fortaleceu. Porque, na palavra do Senhor diz, o amor de Deus lança fora todo medo. E depois disso, é claro que papai me levantou. E mais uma vez, eu me acheguei mais e mais e mais a ele. Porque você entende a Deus, quando você conhece ele, quando você conhece os sentimentos de Deus. E entende que ele é um Deus vivo, que tem sentimentos. E que tudo de bom que existe em você, vem dele. Porque na palavra do Senhor diz, o homem não pode ter nada se do céu não lhe for dado. Só Deus é bom. Ninguém é bom. Então, se você tem amor, sem você existe amor, seja pelos teus pais, pelo teu marido, pelos teus filhos, isso vem de Deus. Isso é sentimento de Deus. Não vem de você. Não vem da terra. Vem de Deus. Até mesmo as pessoas que não acreditam em Deus, amam. E isso também vem de Deus. Porque ele é a fonte e única fonte do amor. Amém? Então, não pense você que Deus é Deus carrasco. Para com isso. Ele é o ser mais amoroso que existe no universo. E não existe amor maior que o dele. Se nós, humanos, somos capazes de amar, a ponto de dar tudo o que nós temos para salvar quem nós amamos, imagina Deus. E ele deu. E ele entregou o seu único filho. Tudo o que ele tinha, tudo o que ele mais amava. Ele entregou por amor a nós. Ele se entregou. Ele se entregou. Ele morreu em nosso lugar. Para não nos perder. Para que nós não morrêssemos. Ele morreu por nós. Esse é o amor de Deus. E esse amor não mudou. E esse amor vive pelos séculos, dos séculos, de geração e geração. Para sempre. Para sempre. O amor de Deus nunca vai mudar. Então, toma posse desse amor. Recebe esse amor de pai. Esse amor do Criador. O amor de um Deus que não quer que você morra. Deus te diz, viva! Eu te quero vivo. Eu te quero sorrindo. Eu te quero cantando. Eu te quero dançando. Eu te quero vencendo. Eu te quero realizando. Eu te quero comigo. Para sempre. Amém? Deus quer que você viva. E ele tem medo. O maior... Eu acredito que seja o único medo de Deus. O Deus perfeito, todo poderoso. Todo poderoso tem medo. E qual é o medo de Deus? O único medo de Deus é de te perder. Amém? E que esse vídeo edifique a fé de vocês em nome de Jesus. Beijos, a paz. Amo vocês. Que Deus os abençoe.